Opa! Aqui é o Erico e hoje eu queria falar um pouco com você sobre como iniciar um projeto a partir de uma sacada que eu fiquei presente ontem. Eu fiquei presente ontem aqui na frente desse elevador e na frente dessa escada. Basicamente há um tempo atrás eu e minha esposa a gente fez um comprometimento de ficar mais saudável, de criar hábitos mais saudáveis. E um dos hábitos que eu sei que potencialmente tá na minha lista de potencialmente fazer mas não fazer ao invés de usar esse elevador, inclusive é um elevador muito massa. A gente tá aqui em Helsinki, é um elevador, um prédio muito antigo, enfim. Ao invés de usar esse elevador que é muito massa, usar a escada. No caso a gente tá no sétimo andar desse prédio, num prédio onde a gente tá ficando nesse momento. E eu sei que, olha que louco, eu sei que se eu usar a escada eu vou tender a ser mais saudável do que se eu... Apertando a luz. Acenda a luz. Não, acendeu. Peraí. Opa! Acendeu. Eu sei que se eu usar a escada eu vou tender a ser mais saudável do que se usar o elevador. Mas falar é mais fácil do que fazer. Até que ontem minha esposa me deu uma puta sacada. Ela falou o seguinte, ela tava aqui, ela chegou com o meu filho, ele veio aqui, papai, papai vamos aqui e ela virou pro novo e falou assim, vamos jogar um jogo e o jogo é o seguinte, a gente não precisa subir os sete degraus de escada todo mas a gente precisa subir o primeiro. Vamos lá subir? Vamos lá. E aí a gente foi subindo esse degrau aqui. E o que muito louco aconteceu, a gente subiu, 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 de repente chegou aqui e apertou esse botão aqui e o elevador começou a subir. E eu falei, nossa que interessante. O que a Ju fez foi dividir esse processo de subir sete degraus e só subiu o primeiro. E isso é muito poderoso porque hoje aconteceu uma coisa muito louca e o que aconteceu foi mais ou menos isso aqui ó. Eu desci o degrau e na minha frente tava aqui, opa, chamando aqui, chamei o elevador e aí na minha frente tava aqui. Eu falei assim, nossa que legal, eu acho que eu consigo subir um lance de escadas ao invés de dois. Então o que eu fiz? Olhei pro elevador, ele olhou pra mim e falou assim, vou fazer esse lance de escadas aqui. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui eu falei, ah Érico, já que você já subiu esse, por que você não sobe mais um? E o fim da história foi que eu acabei lá no sétimo andar. Muito louco isso acontecer né? Como iniciar um projeto? Às vezes a gente tem um projeto que a gente tá procrastinando o tempo inteiro simplesmente porque ele é grande demais, porque o que essa a gente aspira fazer e de repente só fazer um pouquinho daquele projeto, cria um embalo. Às vezes pra muita gente é discutivelmente quase que incontrolável pra você fazer o seu projeto. Eu lembro de vários amigos que me contaram que, enfim, não tava muito na hora de ter filho, mas tava num período fértil da esposa deles, enfim, não tava com proteção naquele exato momento. Aí eles falavam assim, não, não, peraí, vamos fazer só um pouquinho que não vai acontecer nada. E acredite ou não, milhares de pessoas já nasceram por causa desse um pouquinho. O que eu quero dizer com isso? Que projeto você tá procrastinando fazer? Que projeto você tá procrastinando ensinar? As chances são que se você dividir esse projeto em pequenas partes, assim como eu fiz com esse, pode ser que surja um desejo também incontrolável em você de começar esse projeto. E o começo do projeto é o começo de um sonho. E o começo desse projeto, essa sementinha que você planta agora, e às vezes pra muita gente é, sei lá, é um lance de escada. Pra outras pessoas é um degrau. Mas esse degrau, quando começar dessa jornada, quando você começa daqui a cinco anos, daqui a dez anos, pode ser vários lances de escadas, quiçá um prédio desse. Essa é a sacada de hoje. Comece hoje, começa pequeno. O que importa não é a velocidade e sim a direção. Tanto nos seus projetos pessoais, como nos seus projetos de empreendedorismo. Um grande abraço e eu te vejo exatamente amanhã. Por que amanhã? Porque você sabe, eu posso todo dia. Então eu te vejo amanhã com uma grande sacada de empreendedorismo. Tchau, tchau. Como é que isso se traduz no empreendedorismo?